Fala galera do canal, todo mundo tranquilo? Pessoal, vim aqui e dê uma olhada na ceva de capivara e de paca galera Vamos dar uma olhadinha na ceva E como vocês já viram aí no título do vídeo e na capa Uma paca gigante galera Não sei se é uma ou se é duas Só sei que é grande Comer aqui pessoal Os inscritos que acompanham o canal Essa ceva que foi a que eu fiz pra capivara Fiz aqui mais no limpo Inclusive galera, a capivara ela teve aqui Eu não sei se ela comeu na ceva Porque a câmera estava ali A câmera estava aqui Estava bem aqui Nesse pauzinho aqui A câmera estava projetada Pra ali Debaixo dessa A câmera estava projetada pra ali E a ceva da capivara é aqui do lado Talvez galera A capivara até comeu aqui Só porque a câmera filmou ela só saindo ali assim Mas eu vou dar uma olhada aqui Vamos dar uma olhada aqui pra gente ver se Se a gente vê vestido Tem bastante milho Pelo jeito galera A capivara comeu aqui Porque tá vendo aí Esses mexidinhos Esse mexidinho aqui não é de jureti não Provavelmente a capivara comeu aqui galera Provavelmente Porque ela estava aqui Ela desceu bem aqui A câmera estava lá Então Eu vou estar postando o vídeo aí Da paca pra vocês Uma paca grande galera Grande, grande Ela veio mais cedo da noite Veio 8 horas, 9 horas Veio de madrugada também Duas e pouco da manhã Paca gigante galera Eu vou Vou vir aqui esperar galera Amanhã Amanhã ou depois Eu já estou vindo aqui esperar Pra ver se Consegue A gente consegue algum Abate aí Porque Essas paca daqui são veacas Vou ficar lá em cima lá galera Não precisa nem de marrar Fazer mutada nem nada não Já olhei lá Já vou marrar a redinha lá E na hora que eu vim esperar Pessoal Eu vou trazer a câmera Tirei a câmarazinha ali Eu vou levar ela embora Não vou deixar ela aqui não Mas na hora que eu vim esperar Eu vou colocar ela naquele pau Até coloquei um pau em pé ali ó Projetado ali pra onde a paca está comendo Porque quem sabe A câmera grava a paca E quem sabe né Espero nunca é É garantido Não tem garantia nenhuma Mas quem sabe a câmera Filma um abate né Ou filma a paca passando aí Não sei E Vou estar mostrando aqui pra vocês galera Olha aqui como é que está O rastinho da paca aí galera O rastinho dela aí Acho que na imagem Não vai dar pra ver não Porque no celular é diferente aí ó Comidinho aqui ó É E essa ceba aqui pessoal Agumilho quebrado ali ó Provavelmente a capivara comeu aqui Essa ceba aqui é o seguinte Amanhã eu vou trazer mais um pouquinho de milho E um pouco mais um abacaxi Está cheirando bastante aqui E vou manter essa ceba aqui galera Pelo menos se Se não der algum abate de paca ou de capivara Mas aqui tem muita jureti comendo Tem muita jureti comendo aqui Ela chega aqui de duas Três É Eu vou comprar uma espingadinha de chumbi Pra mim Pra poder ver se a gente consegue pegar uma jureti Porque aqui tem muita jureti Sempre quando eu chego Agora quando eu cheguei aqui mesmo Tinha umas quatro aqui Elas foram pra ali Aí eu vou manter essa ceba aqui Depois eu vou trazer uma aquilherinha Pra jogar aí pra jureti Aqui tem jaó também né É Então vamos dar uma olhada aqui galera Eu vou estar mostrando pra vocês Aqui ó As pelinhas do milho aí Isso aí é uma ação de paca Aqui é meio Aqui não é tão sujo galera Mas também É tipo assim É o lugar que paca gosta Tem as garrancheiras por cima aí ó Por baixo é limpo ó Só que por cima tem a A proteção e a água Que é a proteção delas né A paca A proteção dela é a É a água Aí galera ó Como é que Tá o trigo Aí ó O rastecapivara aí pessoal ó Onde ela desceu ó Então Provavelmente a capivara Comeu aqui Se ela não tiver comida Eu vou jogar mais abacaxi Aqui na hora que eu vim esperar Olha como é que tá As telinhas aí galera Do milho aí ó Da paca comia Como é que tá aí Eu vou mostrar pra vocês aí ó Aí pessoal Ali como é que tá liso Olha galera Olha como é que tá a comida aqui ó Então fica De frente lá pra um botar ó Fica meio Que é só fechado né Mas com a cartucheira A gente vê o olho Tem uma paca grande galera Eu vou caçar meio de vinho logo aqui Esperar porque essa paca aqui é o seguinte Elas são muito ariscas São muito veaca E O que acontece Posso ser que ela parar de comer aqui Simplesmente Desconfio de alguma coisa E é uma paca grande galera Grande grande mesmo Olha o rastecapivara aqui ó O tamanho do rastecapivara aí galera Não sei se vai dar pra ver É Porque no celular é diferente Eu vou fazer o seguinte galera No final desse vídeo aqui Eu vou tá mostrando aí Mostrando o videozinho da capivara aí Ela na verdade só mostrou ela passando aqui né Saindo daqui da outra serva aqui ó E um vídeo da paca E posteriormente eu vou tá postando mais vídeos da paca Porque fez bem uns 4 aí E vários horários Uns 4 ou 5 Então vai acompanhando aí Acesse o vídeo até o final Tá mandando um salve pro nosso parceiro aí França Caçador Um abraço pra você aí E Tudo de bom Tamo junto aí Um salve pra todos né Agradecer pela presença de todos aí no canal E já vou colocar o vídeo aqui galera Vai acompanhando aí O videozinho da paca aí E o da capivara aí E posteriormente eu vou tá postando mais vídeos Pra vocês acompanhando Paca grande 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 Gigante mesmo Forte abraço Se amanhã eu vou depois Eu vim aqui esperar Eu vou tá fazendo Mostrando aí pra vocês Tudinho Vou colocar a câmera aqui Vou tá Vai acompanhando Que sempre vai ter Novidade aí no canal Conteúdo bacana Forte abraço Tudinho 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 Vai acompanhando Tudinho 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 E aí E aí